Você dá pra fazer R$ 180,00 R$ 180,00 E o outro R$ 130,00 R$ 130,00, né? Esse funciona? Funciona É galera, esse tá funcionando direitinho, ó Só que é na máscara, você ouviu da hora É, só pôr a bateria E sai pro abraço Rapaziada da feirinha, ó O pessoal que chegou ali, ó O Fabio Gamer vindo ali, ó Apareceu aí na feirinha de quarto Rapaziada, acabei pegando esse Playstation 2 FET aqui Pra reposição de peça Vamos ver aí se vai funcionar Se o leitor vai prestar Tem um FET lá Só que acho que o modelo é diferente, hein, mano Ó o Fabio Gamer aí, ó Apareceu, né, mano? Faz tempo que ele não vem Com a dia de quarto aqui Apareceu aí, mano Playstation 2 tá tendo aí, ó Todo ferrado, mas No precinho, no precinho, né Olha, rapaziada, parece que o Xbox aqui Quem que é esse Xbox? É seu? Tá quanto? 150 150? Tá estourado, pô Estourado E os controle? Paralelo Paralelo O controlezinho paralelo Pelo menos a fonte 150, galera O Xbox Tá um pouquinho detonado Olha, rapaziada Olha, rapaziada A feira aí de São José Tá bombando Apareceu umas coisinhas aí Tem um Xbox ali, ó Vai tá um pouquinho detonado Pelo fresco que o tiozinho quer Não vale a pena não, cara 150, ele tá bem ferrado Aparecendo as coisinhas aqui na feira Aqui é a banquinha do Do Rodrigo Do Rodrigo, do Fábio Vamos dar uma olhada aqui No produto da rapaziada Tá quanto, Rodrigo? Você tem a caixa? Esse é do Fábio, né? É do Fábio? Ah, é tudo aqui, né? Completo E esse portátil aqui é dele? É dele também Tá bonitinho, tá ligando, será? Não sei Esperar ele vir aí, eu vou ver com ele Jogando de PS4 Mortal Kombat Só um, só Ó, jogando de Play 3 Um só assim Os controles de Play 2 ali, ó É um sub Brinquedinho de lote aqui É um jogo Ah Eu joguei Ó, animatrix Daora, hein? Os criadores de matrix Legal esse aqui Tem bastante coisinha aí, galera Daqui a pouco eu vejo com o Fábio aqui O preço aqui do Nintendo DS ali Pegadragem Tem bastante coisinha Montei minha banquinha aqui também, ó Vendendo umas coisinhas aqui, ó Um pouquinho a coisa Galera, ó 2x2 prata Tá bonitinho, hein? Esse aqui é quanto? 200 Aí vai com o controle e tudo? Esse controle ele tá funcionando pro lado, né? Ele tá funcionando pro lado não esse controle, mano Nem pra baixo Não resta funcionando Aí vai com a fonte, o cabo Série A É um Série A É bom que Série A dá pra dar uma mexida e ainda tem conserto, né? Série H é mais difícil de conseguir arrumar Esse joguinho Esse joguinho vai junto, Alisson? Não, esse aí não Eu nem sabia que tava indo É brinde, pô É o que? A fábrica de chocolate, né? É Charlinha desse setor Você já tá fazendo a final no centro? Tá com uma pochete É, tá bonito, galera, ó Uma pochete assim Eu vi os dois jogos de 3x2 na frente, né? Eu falei quanto é que tá esse DVD aí, gente? 2x2 prata Tudo eu faço 50 conto Olha lá que apareceu aqui na feirinha, cara É uma pena que tá com o braço Tá quebrado aqui, cara, ó Tá bonitinho esse aqui, hein? Esse daqui é o Sonic dourado, né? Não tem esse esquema que eu falei no Mega Drive Pra desbloquear ele e ficar dourado, se não me engano Tem um esqueminha, né? Daorinha, galera, ó Só que tá sem o braço Vai, rapaziada, as latinhas que apareceu no jogo de Play 3, ó Tá com o Guarafor na latinha, ó Capinha de lata aí, ó Xibu Mas esses preços aqui dá pra melhorar um pouquinho? Tá, então vou falar com ela agora aqui pra ver Tá um pouquinho alto, né? Nem a gente revende nesse preço Acho que tá o preço que ele pagou lá É, então Tá um pouquinho alto Esse jogo aqui Ele tem uma pegada parecida com o Guarafor, mano É? Já jogou? É bem parecido É bem parecido É legal Batman que a hora, gente Capitão América Tem uns joguinhos bacanas, mano O que me interessou é esse aqui, ó Capitão América também Eu joguei ele com o Guarafor Ah, rapaziada, ele apareceu na feirinha, ó Nosso parceiro Fabio Gamer Ele trouxe esses dois portátil aqui, ó Esse aqui é o Nintendo DSi, né? Tá sem a bateria, mas tá funcionando Ele ligou, tá funcionando direitinho, ó Essa cor aqui é bonita, hein? É azul Eu tenho um desse aqui só que é rosa Não é desbloqueado Tem jogo pra caramba E tem esse daqui também, cara Que é o 3DS, ó Nessa cor aqui é linda demais Ele tá ligando, mas não tá dando imagem, ó Vê se vai focar que ele tá ligando, ó Mas não tá dando imagem, cara É uma pena, hein? O preço, Fabio? Esse aí dá pra fazer 180 180 E o outro 130 130, né? Esse funciona? Funciona É, galera, esse tá funcionando direitinho, ó Só que é da máscara, não choveu da... É, só pôr a bateria e sai pro abraço Esse aqui é uma pena, cara, não tá funcionando, hein? É um lindão, né, mano? Bonita, essa cor aqui é linda demais Eu tinha um preto, aí eu acabei vendendo 40 reais Me arrependi Uma hora eu pego de novo É, rapaziada, uns controlesinho paralelo Já peguei esses controles aqui dessa marca aqui, Infinity Eles são até bons, cara Até que é da hora Pelo menos o que eu peguei funcionou direitinho Então tá sujo Tá quanto, Fabio? Olha aqui, eu vou fazer o negócio de 30 contas 30? Ó Esse aqui acho que é de drone Esse aqui é de drone Esse aqui é do Playstation Deixa passar, galera Já tem um monte de controles lá Ah, esse aqui tá zoadinho, né? É Ó a fonte aqui, ó Deixa passar, esse aqui tá... Enfim, valeu hein, brigadão Que o Rodrigo Caveira pegou aí tá funcionando você não testou né mas tá bonito mano você é louco limpar ele fica da horinha uma vez eu peguei o controle dele original aqui por cinco mano nem acreditei funcionou as vezes aparece nessas coisas aí o cara tá bonitinho mano só limpar da hora estourou aqui ó rapaziada veio com tudo isso aqui ó Rodrigo pegou aqui na feira vocês pegaram os dois aí o Fábio e o Rodrigo pegaram o controle original cara veio três né três controle original mais o Play 1 que você falou que tá com lacrezinho ainda tá bonito tá com esse tipozinho deve ser alguma coisa certo é tá com lá cara eu tô certeza que vai funcionar é esse aqui depois manda lá um salve lá para o leitor da época ainda o original da época é mano tá da hora em aqui valeu cara valeu a pena hein vai ser de estourar aí na feira vamos ver Fala aí pessoal beleza trazendo mais vídeo aqui para vocês no canal vídeo de caçada galera peguei umas coisas legais aqui na caçada de hoje lá na feirinha do São José antes de começar a mostrar tudo que eu peguei aqui retalzinho padrão deixa um like se não for inscrito inscreva-se no canal Bora então eu peguei algumas coisas legais aqui tá vou tá deixando esses itens aqui de lado que foi presente que eu ganhei dos parceiros do canal vou tá mostrando aqui o que eu peguei na feira assim que eu cheguei esse game boy aqui eu peguei com Rodrigo ele me vendeu por 30 reais tá no estado ele tá bem oxidado tá com zinabre aqui a placa dele precisa fazer uma boa limpeza ele colocou pilha lá e disse que não ligou né então vou tá vendo aí se tem conserto né se eu consigo recuperar esse game boy aqui saiu por 30 reais preci um bem bacana vamos ver se eu consigo restaurar mas só pela carcaça aqui até que ela tá bem branquinho só limpar dá uma lavada aí dá para aproveitar beleza que mais peguei esse playstation 2 fat paguei 20 reais também tá no estado eu liguei ele na tomada e não funcionou galera tá esse daqui não deu sinal nenhum modelo 39001 tá tá solto até o cabinho aqui acho que esse daqui é o cabinho da ventoinha alguém abriu ele mexeu e não conseguiu aí arrumar aí pegando aí por 20 reais quem tiver interesse aí já ciente aí de que tá não tá ligando tá não tá dando sinal nenhum nem a luzinha que acendeu então para quem tiver interesse só entrar em contato aí dá para aproveitar a carcaça aproveitar alguma peça até mesmo leitor se tiver sorte o leitor jogador pode estar bom quem tiver interesse só me chamar aí tá vai estar disponível à venda o que mais peguei esse game boy esse game boy esse nintendo ds aqui light peguei com o fabio gamer tá parceiro do canal link na descrição peguei com ele fiz uma troca e peguei esse nintendo ds light eu vou tá tirando a a carcaça desse que tá bem bonitinho ó eu vou pegar a placa desse daqui que é o preto que eu peguei na última caçada de quarta esse daqui tá ligando direitinho mostrar para vocês tá ligando mas ele tá com uma com flip mole aqui ó a tampinha tá bem mole então vou tá tirando a plaquinha desse e vou botar colocando esse aqui nesse prata que tá bem bonitinho tá com a tampinha embaixo tudo certinho foi uma troca que eu fiz com ele o outro item que eu peguei com ele foi esse nintendo 3ds ele tá ligando vou mostrar aqui para vocês ó tá ligando mas não tá dando imagem galera ó e eu acho que esse daqui tem conserto eu peguei com ele na esperança de conseguir fazer ele funcionar tá bem bonitinho ó pelo fato dele tá ligando aí é um bom sinal vamos ver se eu consigo recuperar ele né e fazer ele ligar foi uma troca também que eu fiz com ele voltei o dinheiro e peguei esse 3ds aqui eu acho bem bonito nessa cor por último não menos importante esse daqui foi um presente tá que o fábio gamer deu parceiro aí do canal ele me deu esse joguinho de psp ó esse aqui é de beisebol né me deu esse daqui que era coleção do mario bacaninha e esse aqui quem deu cara foi o rodrigo eu também coleciono vhs e ele me deu esse vhs aqui do top stories 2 vai ficar ali na coleção muito obrigado aí um salve para o rodrigo e para o fábio beleza então galera esse foram os itens aí que eu peguei na caçada de hoje valeu a pena aí sei que muita coisa que eu peguei no estado né mas eu vou estar recuperando depois eu vou estar postando foto no instagram depois que eu fizer essa modificação desse nintendo ds aqui vou estar transferindo a plaquinha desse daqui ó que é o mesmo modelo né nintendo 3ds light vou estar colocando aqui vou estar postando foto lá no instagram esse 3ds aqui eu vou ver se eu consigo recuperar ele para estar deixando na coleção se eu conseguir fazer ele funcionar também vou estar postando foto lá no instagram beleza e tem um gameboy também esse daqui eu acho que ainda consigo recuperar ele mesmo ele tá gritando nesse estado aqui ó eu acho que tem como recuperar beleza galera então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado peguei umas coisinhas bem bacana aqui tá e esqueça de deixar aquele like galera ajuda bastante tá fortalecer aí o crescimento do canal muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado os vídeos se inscrevendo aí no canal valeu mesmo muito obrigado até a próxima deixa o like tamo junto falou